Calça com ódio, calça com ódio, calça com ódio 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 Onde dá meu dinheiro, onde dá meu dinheiro, o palestão Onde dá meu dinheiro, onde dá meu dinheiro, o palestão Onde dá meu dinheiro, onde dá meu dinheiro, o palestão Onde dá meu dinheiro, o palestão Onde dá meu dinheiro, onde dá meu dinheiro, o palestão Maré, maré, onde eu sou com Maré de ser agora Maré, Maré Maré, Maré